Posso dar sequência? Vamos lá, pode perguntar. Vamos lá, começamos bem esse podcast hoje, hein? O negócio tá bonito. Comandante, então, vou de forma pessoal agradecer aí ao senhor pela visita, tá? Acho que pra todos nós aí é um prazer receber o senhor aqui. E pra mim, em particular, como controlador de voo que sou, a família da aviação, né? É sempre um orgulho a gente poder receber um piloto e um exemplo, claro. Sem sombra de dúvidas. Só pra gente retomar um pouquinho, comandante, a gente vai falar um pouquinho mais do acidente e ali algumas coisinhas específicas até que eu anotei aqui pra gente saber. Mas eu queria que o senhor explicasse um pouquinho antes do acidente. Como é que era a vida do senhor? Quais eram as atividades que o senhor exercia? O senhor pode explicar um pouquinho pra nós sobre isso aí? Sim, eu, pro senhor entender, eu entrei na aviação em 2007. Eu vim fazer o curso de aviação. Eu venho de uma cidade do interior. Eu nasci na cidade de Porto União, mas sempre morei na cidade de Mafra. Então eu venho de uma cidade do interior. Eu peguei e sempre tive essa vontade de olhar as aeronaves que muito pouco passam naquela região. Eu falava, um dia eu vou estar lá. Mas na minha cidade não existe curso de aviação. Então eu tive que vir aqui pra Curitiba. Então eu vim em 2007 fazer esse curso. E nesse curso eu conheci muitas pessoas que naquele mesmo momento estavam fazendo pra entrar aqui no BP Moa. O BP Moa ele foi criado em 2010. Então naquela época tinha muitas pessoas ainda fazendo o curso. E eu convivi com essas pessoas. E até chegar a minha vida na aviação que eu vim trabalhar em táxi aéreo. Então eu trabalhava aqui na Aerossigma Táxi Aéreo. Onde eu tive essa vivência. De fazer os voos panorâmicos e transportar algumas celebridades. Então eu tive esse momento até o dia do acidente. Eu era uma pessoa que tinha uma vida comum na aviação. Para os nossos alunos entenderem, a aviação é muito eletizada. Mas se você vem aqui no aeroporto, as pessoas são pessoas comuns. Você conversa com todos os pilotos, os controladores. Todos eles te dão atenção. Você vem aqui no BP Moa, aqui mesmo. Você pode parar ali no hangar. Eles vão te apresentar a máquina. Vão te mostrar as aeronaves. E você pode conversar com qualquer um deles. Então não é... Às vezes a pessoa olha lá o piloto. Ah, eu não tenho acesso a ela. Tem que procurar eles. Eles vão conversar. Eles são pessoas comuns. Às vezes a gente acha que é muito distante da nossa realidade. De que não dá para alcançar. E é bem ao contrário. Realmente são pessoas bem solistas. E é uma família. A gente brinca. A aviação é uma família. Pilotos, controladores, mecânicos. Todos nós. Tanto que quando um sai da rota, todos nós sofremos. Com certeza é isso aí. E, chefe, pode dar sequência para nós? O dia do acidente. O senhor já tinha... Era programada essa viagem? Como é que foi no dia? O senhor saiu de carro daqui de Curitiba? Onde que era o local? A Foz do Iguaçu, que o senhor comentou que ia buscar aeronave? Isso. O meu destino era a Foz do Iguaçu. Mas já foi... Era uma viagem que estava planejada há mais de uma semana. Então eu ia de carro e voltaria de helicóptero. Então, infelizmente, eu não consegui chegar em Foz do Iguaçu. Então, o acidente foram quatro pessoas que foram envolvidas e só o senhor sobreviveu desse acidente. E só eu. São três óbitos e eu o único sobrevivente. E só que eu fiquei com essa sequela do AVC, paralisando o meu lado esquerdo do corpo. Sim. E, comandante, acompanhando a sua trajetória também, uma trajetória de sucesso aí, né? Depois do acidente, como que o senhor conseguiu ter forças, né? Por que o senhor não desistiu? Acho que essa é uma pergunta boa a ser feita. Qualquer virada de cave, né? Por que o senhor não falou, poxa, agora eu não perdi um movimento de um lado, vou parar. E o senhor participou de maratonas, a gente sabe de algum... O senhor escalou paredes aí com um braço, só se poderia... Por que disso, né? Bom... Onde que vem essa força, né? A força, ela foi da seguinte maneira. Então, todas as manhã, a minha família me colocava na sacada para me pegar a vitamina do sol. E eu ficava ali chorando, depressivo, tentando entender o que aconteceu. Porque é um turbilhão de informação. Você tem uma vida ativa. Em cinco segundos tudo se acabou. E você entender. E eu... E o que eu mais me preocupava, se eu era o culpado do acidente. Muitas pessoas vinham e falavam assim... O senhor não é o culpado do acidente. Eu tinha muito medo de eu ter sido o culpado disso, né? Então, foi provado que o veículo aquaplanou e deu colisão frontal comigo. Então, ele foi o culpado do acidente. Mas eu não entendia isso. Para vocês entenderem o que é um AVC. O AVC você fica completamente confuso. É um cérebro confuso. Até hoje, no oitavo ano, eu tomo muita medicação e tratamento de fisioterapia. Mas o cérebro, eu tive que retreinar tudo. Eu tive que reaprender tudo. O que é uma televisão. O que é um rádio. O que é uma música. Eu tive que reaprender isso. Então, quando eu ficava lá, eu comecei... Eu só chorava e criticava quem causou essa tragédia, né? Que eu chamo de imprudência. Então, eu ficava lá. E eu, professor, no meu tempo de piloto... Nós temos regras na aviação que a gente não pode passar em cima de presídios e bases militares. Então, a gente não pode sobrevoar em cima. E eu sempre fui muito entusiasta da academia do Guatupê. Então, eu não poderia passar por cima dela. Então, muitas vezes, eu passei pela lateral dela. Então, como regra da aviação, eu não poderia passar em cima. E eu passava lá e falava assim... Um dia eu vou entrar aí. Um dia eu vou visitar esse lugar. Olhando da aeronave, de um prisma diferente. Mas sem poder passar em cima. E quando eu ficava na cadeira de rodas, eu ficava sozinho em casa. Eu comecei a assistir as formaturas da academia do Guatupê. E a virada de chave foi quando? Eu olhava no semblante dos cadetes. O choro deles. O choro deles não era de tristeza. Eles estavam chorando de feliz. Eu falei... Cara, eu estou chorando aqui porque eu fiquei deficiente. Pô, eu fiquei vivo. Eu sou o único vivo. Então, a minha virada de chave foi reassistir inúmeras formaturas da academia do Guatupê. Que eu chamo de Ninho das Águias. Apelido eles por ser o vestibular mais concorrido da Universidade Federal. Então, tem um coronel Garrer que sempre fala assim... A parte mais fácil, cadetes, é passar no vestibular. O mais difícil é você aguentar aqui os três anos. Que são 2.400 horas de curso. Provas. E muito difícil. Muita teoria. Então, conviver lá dentro é muito mais difícil. E eu olhava aquelas formaturas, aquele choro. Da parte masculina e feminina. Eu falei... Cara, eles estão chorando de feliz. Eles estão chorando, vibrando pela vida. E eu ganhei a vida. Eu ganhei uma nova vida. Então, essa virada foi a partir disso aí. Caramba, que legal, né? Bacana. Pode rir. Posso pegar o gancho aqui? Anotei uma frase, uma fala aqui do senhor. O senhor falou assim... O senhor recebeu uma nova aeronave aos 32 anos. Como que foi isso a partir dos 32 anos? Como foi pilotar essa nova aeronave? Como é que o senhor lidou com essa mudança aí? Que apesar de ter sido... Ter tido essa virada de chave. Com certeza não foi fácil. Não foi simples. Não é fácil até hoje. Mas mesmo assim o senhor está aí. Com livros escritos. com essas... Ostentando esse... Essas lindas medalhas que o senhor tem aqui. Com diversos... É... Passanhas. Eu vou dizer... Passanhas. Exatamente. Então, como é que é pilotar essa nova aeronave a partir dos 32 anos? Estar motivando pessoas, né? Exatamente. Porque o senhor traz, né? Através das palestras, essa motivação. Porque muitas vezes o pessoal... Os alunos em si. Concurseiros, vamos dizer assim, né? O cara muitas vezes, poxa, tem uma oportunidade ali pra ganhar mais, pra eu crescer, pra eu ser um policial militar, um policial penal, agora que dá pra sair o edital, né? E o cara, ele acaba se acovardando, né? Ele fala, ah, mas é difícil a prova. Sou velho. Muito concorrido. É. E não, o cara tá ali. Ele tem condições de brigar, de lutar. Só depende dele, né? É ele sentar a bunda na cadeira, pegar, estudar, fazer um curso sério, né? Correr atrás. Tem muita coisa na internet também, material, aulas. Depende muito do cara. Né? E o senhor, nessas palestras, o senhor traz essa motivação. Porque o senhor estava numa situação, vamos dizer assim, no zero, né? E o senhor conseguiu se reinventar e hoje tá motivando pessoas, né? A correr atrás e vencer na vida também como um todo, né? Bom, a viada de chave foi, como eu falei, foi vendo essas formaturas e olhando o semblante deles. E eu, a partir daquele momento, eu falei assim pra minha família, eu vou desenvolver palestras motivacionais. Eu quero motivar essa juventude a não desistir da vida. Eu teria tudo pra desistir da vida. Eu não posso nunca mais pilotar um helicóptero, eu nunca mais, eu não consigo nem entrar dentro de uma aeronave se não me colocarem dentro. Então, eu falei, mas eu quero, eu posso decolar. Eu quero decolar corações a uma reflexão sobre a vida. O valor dessa vida, o dom que Deus te deu é o maior dom que você tem. A vida. Então, faça ela ser extraordinária. Foi a partir dali que eu comecei a criar a palestra. Eu criei a palestra 1 na cadeira de roda. Então, eu fazia essas analogias com o diploma e com o lixo, eu fazia sentado na cadeira de roda. Eu jogava, minha mãe buscava. Então, tudo começou lá. E hoje eu sou o primeiro palestrante no mundo que tem AVC e fez mil palestras. Mas aonde que tá? Tá no meu coração. Todos nós temos um leão no coração e ele fica rugindo. Rugindo por vitória. Só que você tem que pegar e eu quero. Eu quero vencer. Então, eu coloquei na cabeça que eu ia fazer palestra e eu ia tocar o coração. Eu não posso pilotar um helicóptero, mas eu posso decolar o teu coração a pensar. E eu coloquei isso na cabeça e nunca mais parei. Eu sou chamado, eu já passei por seis estados, mil palestras. Eu já consegui desenvolver. E todas elas, as pessoas me aplaudiam e eu sentia no semblante delas que elas foram tocadas. Então, o voo que eu queria fazer, eu consegui fazer.